Bom, nós vamos fazer agora uma apresentação de dança de salão A primeira apresentação da noite vai ser de forró O nosso processo, ele aconteceu muito naturalmente Porém, com algumas questões importantes que têm de ser dicas A primeira questão foi que nós começamos o processo de dança de salão sem o contato E depois teve o contato E isso fez total diferença no nosso processo Visto que uma dança de salão sem o contato Ela remete para outras possibilidades de movimentação E uma dança de salão com o contato remete ao que de fato a dança é Um condutor e um conduzido dentro de um espaço ouvindo uma música Alguém perguntando e alguém respondendo E isso foi bem difícil não ter o contato Os aprendizes em dados momentos já ficaram um pouco assim Entendendo que é um momento diferente Mas querendo com muita vontade de aquele nosso momento natural E as coisas estão caminhando para esse nosso natural Que seria o contato dentro das danças de salão Por isso vocês vão perceber que essas danças vão estar apenas com o contato da mão Porque é o contato que a gente mais utilizou dentro do semestre Ok? Muito obrigado, gente, por comparecer Quero que vocês tenham uma excelente noite Já foi orientado com a apresentação de dirigentes E agora a nossa apresentação de dança de salão Então com vocês, o pessoal da dança de salão Turma das 18 horas Aplausos 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 Eu gosto de você e gosto desse corpo lindo Eu gosto de você quando você está sobrando Eu gosto de você quando nós vamos pra cama E diz no meu ouvido, bem baixinho, que me ama, que não vive sem amor Do meu peito que te chama Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo Eu gosto de você, quando você está sorrindo Eu gosto de você, quando nós vamos pra cama E diz no meu ouvido, bem baixinho, que me ama, que não vive sem amor Do meu peito que te chama Me chama de benzinho, vem tomar café da mesa Me dá o teu carinho, apreciar a tua beleza Teu cabelo longo me suporta, me devora, eu tô gamado por você A todo instante, toda hora, toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Tô gamado por você, minha senhora Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo Eu gosto de você, quando você está sorrindo Eu gosto de você, quando nós vamos pra cama E diz no meu ouvido, bem baixinho, que me ama, que não vive sem amor Do meu peito que te chama Eu gosto de você, gosto desse corpo lindo Eu gosto de você, quando você está sorrindo Eu gosto de você, quando nós vamos pra cama E diz no meu ouvido, bem baixinho, que me ama, que não vive sem amor Do meu peito que te chama Me chama de benzinho, vem tomar café da mesa Me dá o teu carinho, apreciar a tua beleza Teu cabelo longo me suporta, me devora, eu tô gamado por você A todo instante, toda hora, toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Estou gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Tô gamado por você, minha senhora Ai, que isso, hein, amor Ai, que cabelão Que jeitinho de andar, hein Ai, 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 que aroma Tá bom Meninas, parabéns Vocês foram incríveis Vocês estão lindas, não estão? Sensacional Parabéns, gostos de vocês Eu acredito que esse semestre é semestre das operações Porque a gente tá passando por momentos de transformação E essa coreografia é um reflexo disso Porque nosso semestre, nesse formato, foi metade do que é de fato E elas conseguiram fazer isso com muito empenho Quem está aqui e quem conseguiu chegar aqui até o final Porque quis e tem pessoas que não conseguiram por motivos de força maior A gente sabe Mas com certeza as pessoas também estão mandando essa energia positiva Deve ter alguns alunos a meu aqui E é isso Parabéns, parabéns, parabéns Aplausos 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 Aplausos